Epa, estou em Mucambo, aqui em frente à praça, olha só! Se a vida te der um limão, eu faço uma limonada. Se te der uma goiaba, eu te faço uma goiabada. Se te der um carro, dá pra mim. Epa, o que está acontecendo aqui? Tudo é brincadeira aqui. Tudo bem, senhor? Mucambo, meu bem. Mucambo! A felicidade de estar em Mucambo. Estou aí brincando, estou aqui. Feliz da vida aqui em Mucambo no Paraná. Olha só, Mucambo, meu bem. Epa, Mucambo, olha só a felicidade de estar em Mucambo. Pois é, um caminhão aqui no meio do caminho. Pois é, Eric TV é pra você. Dê um carro pra mim se ganhar aí. Tudo bem? Pois é, Eric TV é pra você, hein? Mucambo não para não, hein? É todo dia, toda hora aqui, o tempo todo. Tchau, tchau, tchau.